No trânsito já está funcionando um novo binário em Curitiba. A partir de hoje começou então a rua Professor Nivaldo Braga, no bairro Cajuru, vai ter sentido único. Com a mudança, a rua Nivaldo Braga passa a ter sentido único a partir da Vitor Ferreira do Amaral, no Tarumã, em direção à rua Miguel Caluf, no Cajuru. Já a professora Olga Bauster passa a ter sentido oposto, da rua Ansma Caranjeara até a Vitor Ferreira do Amaral. As ruas fazem parte do novo binário entre os bairros Tarumã e Cajuru, que está sendo implantado pela Prefeitura de Curitiba. Dois semáforos existentes foram readequados nos cruzamentos com as ruas Luiz França e Antônio Meirelles Sobrinho, exatamente neste ponto. Agentes da Secretaria de Trânsito também vão ficar no local nos próximos dias para orientar os motoristas que circulam aqui pelo bairro. O binário deve organizar o fluxo de veículos entre as regiões impactadas pelo itinerário do BRT Leste-Oeste, facilitando o acesso ao novo terminal do Capão da Embuia. O morador muitas vezes não aprova o binário, porque atrapalha a entrada do carro dele, o estacionamento que muita gente gosta de deixar na rua, em frente de casa. Mas aí o que tem que ser visto é o interesse da maioria, o fluxo, para que o fluxo continue acontecendo ou a cidade comece a travar. Esse projeto de binário tem sido seguido aqui em Curitiba já há algum tempo. Apoio Apoio Apoio